Armazém de Minas, todo mundo sai daqui satisfeito, paga em 12 vezes, direto da fábrica, peça sob medida e muito mais, né? 50% off, Rosi? Buffet, duas portas, madeira e reflorestamento de R$ 1.980,00 por R$ 990,00. Agora, detalhe, aqui ó, nove peças eu tenho aqui na loja. Vai sair rapidinho, é muito barato. Agora, cadera a estação? Toda na madeira, peroba, qualidade, Armazém de Minas por R$ 290,00 cada. Próxima oferta agora. Mesa com azulejo, qualidade, Armazém de Minas, a partir de 12 vezes de R$ 99,00. Agora, essa aí, olha, é um banco sapateira para colocar na porta de casa, a gente está usando muito, linda. Toda em madeira maciça de demolição, qualidade, Armazém de Minas, apenas R$ 390,00 essa peça aí, mas eu tenho maiores também, viu, Adilson? Quem tem faz sob medida. Então, vai passando pela loja, lembrando que no Parque São Domingos é de domingo a domingo. Inácio Luiz da Costa, número 506, aberta de domingo a domingo. Na Lapa. Coriolando, 736. E também no Tatuapé. Francisco Marengo, 237, do ladinho do metrô Carrão. Armazém de Minas te esperando.